Olha, ontem teve bloquinho de carnaval em São Paulo. Já virou tradição. Pela sexta vez, com pausa apenas durante a fase crítica da pandemia, os foliões aguardavam o encerramento do carnaval pra pular atrás do trio elétrico e da pipoca de Daniela Mello. Eu acho que esse foi realmente o carnaval do reencontro. A gente já sabia que ia ser o melhor carnaval do mundo. Isso aconteceu, né, há cem anos atrás, quando houve uma situação parecida e a gente já tinha expectativa. O Brasil cresceu, as pessoas se carnavalizaram. São Paulo está, assim, coberta de colorido. Virou uma Vila Madalena, né, todos os dias todo mundo fantasiado, que era o meu sonho. A gente reurbanizou a cidade com gente, né, maravilhoso isso. Foram dois anos sem o carnaval e a ausência dessa alegria toda nas ruas. E pra encerrar a festa aqui na capital paulista, a Rainha do Axé arrastou uma multidão ao som de muitos redes. E é bom aproveitar, viu, porque agora, só no carnaval do ano que vem. A região da Rua Consolação, bem no cruzamento com a Avenida Paulista, ficou tomada pelo mar de gente, com sede de celebrar da melhor maneira possível o último dia de festa. A retomada do carnaval está sendo maravilhosa, sensacional, essa pipoca está uma delícia! Está acabando só ano que vem, o que é que faz? Ano que vem a gente vem de novo! Se o carnaval não acaba, a gente que acaba! Amor! Seja nas janelas ou na rua, o lema foi a diversão. Milhares de foliões extravasando alegria e empolgação típicas do carnaval. Era o que faltava, é muita sede de carnaval. Agora eu quero encontrar ela em Salvador. Valeu até trazer a família. A gente começou no pré-carnaval, curtiu o carnaval e agora, ó, encerrando. E ainda deu para ganhar uma graninha para ajudar no orçamento e garantir os pagamentos de algumas contas. Ajuda, ajuda, ajuda. Paga a conta em casa? Paga, paga. Paga o cartão que pagou, né? Comprou no cartão, tem que pagar. A gente precisa também ver o país crescer e as artes fazem parte dessa indústria criativa tão importante e uma vocação do Brasil. Tudo que é bom dura pouco, mas que vem ao carnaval de 2024 para gerar novas oportunidades, valorizar a cultura e festejar. Mas até lá, bora aproveitar? Paga, 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 paga.